E aí, Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Fall Guys, jogo indie para PC e Playstation 4, é um Battle Royale, podemos dizer assim, é muito parecido com as Olimpíadas do Faustão, que são inspiradas no Takeshi Castle, programa japonês de TV, onde os indivíduos tentam cumprir um circuito, e é só isso, é só tentar cumprir o circuito, e é exatamente isso o jogo. Caem 60 pessoas numa área e você vai ter que fazer, os circuitos sempre mudam, às vezes são jogos em equipe, às vezes são individuais, vamos jogar um pouquinho, a gente vai dar uma olhada aqui na questão de customização, enquanto tem as cores, padronagem, a gente monta o nosso personagem, ele parece ter até uma bermuda de coraçãozinho, ele é laranja, ou as cores do nosso canal. A gente está usando as patinhas aqui de, sei lá o que, lobo mau, também tem a parte de cima, mas, a gente não vai usar nada disso, vamos usar o simples, ele tem algumas animações. É isso, a gente só tem isso, tem a parte de passos de temporada, não sei se dá para comprar ainda, eu tenho muitas coisas, muitas animações, essas moedinhas que dá para comprar, customizar o seu personagem melhor, mas também você consegue conquistar jogando, pelo menos na primeira temporada. É isso, vamos jogar? O menininho vai caindo aí até achar uma partida, por acaso, se estiver experimentando dificuldades para encontrar a partida, está mais que normal, porque o jogo foi vendido muito mais do que o planejado. Então, procura nas alturas, vamos jogar, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Será que a gente vai conseguir? É difícil, viu, não é muito fácil não, porque um personagem esbarra no outro, vocês vão ver. A música é bem animada. Muito bem, a gente tem que correr, tem todos esses amiguinhos aí para superar. A gente está ligeiramente lagada. Ele está muito mal. Muito mal, a gente começou muito mal. Ok. Tem as bolas. Talvez a gente tenha recuperado um pouco, mas não muito. Muito bem. Não sei se a gente vai conseguir classificar, mas... Fazer o possível. Nossa, tem a parte de baixo. Nossa, tem a parte de baixo. Oh, caiu. Com certeza a gente não vai conseguir. Vamos sim, vamos sim, a gente conseguiu ficar. Contudo, a gente foi bem mal, mas conseguiu se classificar entre os 34. Esse número varia por algum motivo, mas... Agora vem a próxima prova. Eu só cheguei até a terceira, eu não consegui passar disso aí. Escalada suja. Nossa, esse a gente nunca passa. Sem cumprir o trajeto, enquanto você tenta atravessar o trajeto, vai subindo a lama, que é o caldo rosado. Conseguimos, conseguimos, conseguimos fazendo uma loucura. Muita gente já está ficando pelo caminho, e a gente já chega no obstáculo, onde a gente nunca consegue vencer. E é muito difícil, porque os personagens não se esbarragam. E é muito difícil, porque os personagens não se esbarragam. Nossa, eu sabia que era possível subir. Por que que eu não pensei nisso antes? Eu consegui se jogar, vamos acompanhar o final da partida. Ainda tinha essas... Essas partes aí, onde é mais... Mais lento. A música vai ficando mais bizarra, parece. Mais lento. Só estou jogando isso aqui bastante, viu? Fica todo mundo já com umas skins louca. Olha o outro de hotdog. Você pode tentar fazer isso aí, impedir os outros de chegar. Sei lá, acho sacanagem. Acho melhor vencer e dar tudo certo. Tô bem. Vamos na próxima partida. Depois que ganha ou perde, você recebe uns pontos aí, sobe de nível. Que é o passe, né? Procura nessa altura, segunda vez em seguida. Vamos ver se a gente vai melhor agora. Definitivamente fomos melhor aqui no primeiro trecho. E menos sofrido. Vamos ver se está na reta final. Tem bastante amiguinhos que conseguiram chegar longe. Vamos ver se está na reta final. Muitos amiguinhos chegaram quase junto conosco, muito bem, muito bem, foi um pouco melhor Que é da ultima vez, pega em equipe, muito bem, use shift para pegar a cauda, muito bem, é um desses jogos em equipe Tem que tentar pegar o rabinho de quem tem, tipo esses aqui tem rabinho, então eles tem que se proteger A gente tem que roubar de quem tem, então vamos lá Esse cara aqui, roubamos o rabinho de dedo, a gente tem que ficar se protegendo o máximo possível, já não deu, já não deu Bom, tem um aqui já encarregando, não está pegando esse É muito difícil Não estou tendo nenhum progresso pelo rabinho de ninguém Vamos consegui-los Nossa, foi sofrido hein, é muito alucinado o bagulho Se eu não me engano o time que fica por último que perde É, foi isso mesmo 27 hein, vamos ver o que vem agora Os jogos em time dão um certo nervosismo, exigem muito Ah, escalada suja A gente conseguiu dar uma destacada hein A gente conseguiu dar uma destacada hein Eu não estou atrapalhada o suficiente Agora complicou, ficou para trás, complica São muitos jogadores A gente sempre não consegue superar essa marca, toda vez Tá bom Pelo meio No começo No começo a gangoa não desequilibra tanto, mas depois a gente tem a capacidade de destaque em último lugar A outra vez foi ruim também, foi a primeira vez que eu joguei esse aqui não foi bom A outra vez que eu joguei esse aqui não foi bom A outra vez que eu joguei esse aqui não foi bom A gente ultrapassou muitos nessa brincadeira Não, 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 não Não, não, não. Tudo bem, às vezes fica um cara assim, ó. E ele vai tentar impedir a gente de chegar. Deu tudo certo da forma mais errada possível. Acumuladores. Mantenha as bolas na sua área para marcar pontos aí aqui. Esse eu nunca joguei. E eu acho que o segredo desse aí é defender. Aí o cara vai vir tentar pegar aqui, ó. É só segurar ele. Tentar defender. A gente está sem nenhuma bola, que legal. O que acontece essas tristezas? Ai, que defesa, hein? Talvez o ideal seja atacar o vermelho. Nossa. Meu time é o pior disparado. Tá louco. Onde você está levando a bola, cara? O cara está midibrando. Eu estou a defender. De novo a prorrogação. Deixe ele se matar lá. A gente tem três bolas. Aí, vamos ganhar. O azul ficou de foda. Eu estava xingando o meu time. E olha só que legal. Gente, acabou vencendo. E eu não fiz nada. Se não me engano, não fiz nada, nada, nada. Corrida de esquiva. Isso é legal. Das frutas voando. Não é muito longo o trajeto. Desvio das frutas voadoras. Já perdendo, mas tá bom. Nossa. As frutas estão... O máximo da agressividade. As frutas estão nesse nível. Nossa. Vamos tentar, vamos tentar. Nossa. É o rodão, hein? Rodão com... Dá até em sete, hein? Vamos ficar para trás. Nossa. O cara parece que catapultou a melancina, gente. Tá bom, tá valendo. Foi legal. A gente não foi nada a ver, mas tá bom. Tá aí, pessoal. Fall Guys. Um jogo não muito caro. Bastante divertido. Por enquanto, esses problemas, porque... Ficou colocado no ar há pouco tempo, né? Mas com certeza vão corrigir. Os desenvolvedores estão de olho, gente. Tá vendo aí nas redes sociais, né? O papel deles atuando. E... Bom. Eu vou brincar mais um pouco depois. Depois que cerrar o vídeo. Fica assim. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente se posta lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.